Bom dia, meus amores. Estou aqui tomando um cafezinho da manhã com essa maravilha, esse queijo aqui, ó, que meu marido ontem comprou de uns rapazes que trabalham queijo, né, são sardos da Sardenha e eles fazem um queijo, gente, que é algo de maravilhoso. E ontem o marido estava aqui entrando, eles moram bem aqui, nesse condomínio. Passaram, como eu já conheço o marido de tempo, e perguntaram se o meu marido queria, adoro, eu amo esse queijo aqui, gente. Se chama Primo Sale, tomando café agora da manhã com queijo e goiabada, né, que eu comprei ontem, goiabada cascão, adoro queijo e goiabada. E é isso, fiz um cafezinho preto aqui. Gente, olha só as flores que eu comprei ontem, que maravilha. Não são todas aqui, né, eu coloquei também lá na mesa da sala e coloquei também embaixo. E olha só que coisa mais linda que ficou aqui nesse vazinho, essas flores com esse tom do verde do vaso. E olha só que coisa mais linda queijo e goiabada. Chegamos, gente. Achamos o estacionamento, por sorte. E agora, tô indo lá de novo no estúdio da médica fazer o último tratamento pra pele. Finalmente saiu o sol, graças a Deus, porque de manhã choveu, de repente saiu o sol. Pronto, com a pele lisinha, lisinha, lisinha. E estamos indo em um lugar que o marido, que deu a ideia, é um lugar, diz ele, que é maravilhoso. Quando chega lá, falo com vocês. Olha só todas essas construções, gente. Olha que da Itália é tudo da mesma cor. Eu me perco ir na Itália por isso, porque parece tudo igual. As ruas parecem sempre as mesmas. É sempre nessa cor, nessa cor assim, um pouco pálida. E é isso. Estamos aqui na procura do lugar. E não salvou o tempo, porque a gente saiu de casa, que não estavam lá essas coisas. Tanto que a gente pensou de não vir e vir outro dia, mas o sol saiu. Ah, esse lugar aqui, gente, que é uma rua, né? É um pequeno quartier, um pouco de uso. Pequeno quarteirão. Como se chama? Quartiere Colpide. Quartiere Colpide. 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 O marido fala uma coisa mais linda e não é turístico. Olha que construção, gente. Olha que construção maravilhosa, gente. É um estilo, é estilo Liberti. Olha só, gente, coisa maravilhosa esse pedaço aqui. E aquele lampadário ali no centro. Eu nunca vim nesse lugar aqui em Roma, é a primeira vez. É, sim, porque não é turístico. Não é turístico. É, pensa um pouco. Tem tantos lugares, acho que de Roma, que ninguém conhece muito bem. Gente, pecado por essa fonte que tá... Tá em reforma. Deve ser a coisa mais linda. Agora vamos ver lá de frente aquela construção ali. Olha que linda essa construção, gente. Que coisa maravilhosa. E aí desceu a mulher ali do carro, toda fina, vestida, mandando o homem tomar no cu. Desceu pro homem, estavam brigando, eu acho. Desceu, ela chegou a tomar no cu, esteca no... Pum! Gente, sentamos aqui a tomar alguma coisa. O que é isso, Orlando? Sambité. Uma bebida analfólica que se chama Sambité. Dentro colocam a laranja, assim, tá vendo? E aí, como sempre, eles trazem sempre essas coisas aqui. Um salgadinho, né? A marinha, em vez de estar com fome, pegou um misto e a mesma bebida. Então tá aqui. Cada cachorro que passa, ele fica doido. E esse aqui é o lugar. Bem tranquilo. Bom dia, meus amores. Café da manhã aqui, depois de um exame de sangue. Agora vamos nos reforçar aqui com um bom cappuccino. Peguei também um croissant. Desses simples que não tem nada dentro. O Teuzinho está aqui. Bom dia. Estamos aqui já na hora do almoço, gente. Fiz aqui um espaguete. Simples, tomate e alho. E agora aqui tem Antônio, né? Que eu fiz a comida dele. Fiz um peixe assim, sem nada. Cozido, sem nada. E arroz em branco. Depois ele vai colocar ali uma salsa de soja, essas coisas aqui. E é isso, meus amores. Bom apetito. Acabamos de montar a nossa cadeira. Sim. Olha o pulo que deu. Gente, finalmente vieram a montar o mosquiteiro que se fala, aqui na Itália se fala Zanzariere. Que serve para não fazer entrar inseto dentro. E olha que maravilha. Praticamente não impede nada da visual de fora. Eu estava com medo de que me tirava um pouco a visual. Mas não impede nada, nada, nada. E foi colocado em todas as janelas de casa, né? E é isso. Agora eu estou mais tranquila. Porque ontem, ou foi ontem ou ontem, de ontem, um mil pés assim, grandinho assim. Não faz nada. Um inseto estúpido. Porém, né? Dá medo você ver essas coisas. E quando a gente mora assim fora, né? Onde tem muita natureza. Essa coisa aqui é ideal, né? Você tem que colocar. No verão tem que ter isso aqui. Não tem jeito. E as muriçocas também, né? Aqui na Itália tem muita muriçocas, meus amores. Demás. Vocês nem imaginam o quanto. Então colocaram hoje. Estou super feliz com isso. Dois mil anos depois. Olha só que lindo aqui, gente. Uma plantação de uva. É aqui, é um monastério isso. No monastério. Olha quanto é cuidado bem o jardim. A grama toda super cortadinha. Olha que linda aqui. Olha a zuvinha. Pequenininha. Olha. Olha até o bebê no água do santuário. Vai virar um cachorro santo. Olha. Tem uma tartaruga ali, gente. Não é? Duas. Olha que lindas essas plantas. Parece um pouco uma babosa, né? Saí agora ali para me controlar a tireoide. A endocrinóloga. E depois que a gente saiu dali, passamos aqui nesse lugar, nesse santuário. Fazer o teu passeio um pouquinho. A gente queria mesmo ir no jardim que tem aqui do lado, mas está fechado. Hello, meu povo. Hello, gente. Estamos aqui. Indo hoje é... Ele está aqui já gritando que quer vir para cá, mas tem assim o cinto de segurança que deixei ele lá atrás. E estamos indo agora com a pessoa que trabalha com cachorro, né? Cuida de cachorro. Acho que é Duca, né? É Duca Tricha de Cane. E agora a gente vai levar ele ali. E vamos ver como ele vai reagir. Agora ele fez a maior bagunça lá na casa de Antônio, porque tinha Mário. Mas não está nem aí para ele. Ele fez a maior confusão. Latia, grita, que deu louco. Agora vamos ali e faço ver vocês como vai ser. O dia está tremendamente quente, gente. Hoje está demais. E eu dentro daquela casa aqui praticamente não se sente o calor. Quando eu saí, estava para morrer. Gente, chegamos aqui. Olha que maravilha. Lugar. Parco de diversão para os cachorrinhos. Agora estamos esperando aqui que venha pegar ele. Olha. A tal forma. A tal forma. Não temos mais deixado libero com os cegos? Não, libero. Não é libero. Mas eles veem assim. Eles veem em volta. Quando ele usou. Entendeu? Assim eles usam. Isso é 2017. Eles veem em volta. Ele parece que quer jogar e depois se coloca para terra porque tem paura, entende? Mas quer. É, porque não foi ensinado. É, sim. Se não me descanso. Gente, está procurando se soltar um pouquinho mais, olha. Que levará outra cachorrinha embora. Agora ficou somente essa filhotinho de Pitbull. É linda, gente, linda. Como se chama? Brit? Brit. Brit. Ela quer brincar com o Theo, só que o Theo está com medo ainda. A gente vai procurar trazer eles mais vezes. Está cheio desses negocinhos. Lá em casa também tem, olha. Porque se seca o jardim e aí fica assim a grama. Ele quer brincar. Olha! Ele quer brincar ainda. Lá em casa tem de 10 minutos, as fai a largar? Um... Não trabalha. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Ah, ah! Ah, 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 ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, ah ah! Ah, ah! Reposinho O outro vai estar aqui embaixo Na minha perna doido, doido, doido E querendo que eu dê alguma coisa pra ele Só pegar uma coisa de comer que ele já vem logo Gente, é isso, esperar agora aqui o marido pra poder jantar Não sabemos nem o que vamos comer Mas com certeza ele vai pegar alguma coisa lá que eu não sei o que é É isso, vamos ver o que ele vai trazer pra jantar, né? Ele não pode comer isso aqui, isso aqui é veneno pra ele E é isso, meus amores Que cansaço, tô cansadíssima Hoje eu limpei a casa toda Não fiz ver vocês porque, né, gente? É sempre a mesma coisa E pra evitar de fazer sempre, né? A mesma coisa nos vlogs Mas Dei aquela geral lá no closet Finalmente tirei tudo aquilo que não tava necessitando Pra esse período agora, né? Tirei não, coloquei pra cima, né? Coloquei os sapatos invernais em cima E coloquei pra baixo aqueles de verão e tênis, né? Que praticamente Sapato de verão é quase nada Tem pouquíssimo, né? Três meses de verão, né, gente? Me pôr E resolvi, gente, parar de ficar comprando tanto sapato Porque, sinceramente, na parte de cima Na parte invernal de sapato Foi tanto do sapato que eu não... Sinceramente, tem anos que eu não tô usando Eu tenho que dar uma freada aí Nessa compração de sapato Porque, né, não é o caso Sapato de verão, não Eu vi ali que eu tenho pouquíssimos Eu me controlo porque o verão aqui é bem curto Mas de inverno eu tenho que dar uma brequeada aí Porque, sinceramente, é muito sapato Quero aproveitar aquele espaço embaixo Em vez de ficar encheando de sapato Peguei uma ideia aqui, né Da virrocha, do closet Que ela fez ver ali E vou colocar uns cestinhos Que eu adoro cestos, né? Vocês sabem E vou colocar uns cestinhos naquela parte de baixo Enfeita, deixa o closet mais enfeitadinho Mais arrumado, né? Em vez de ficar toda aquela sapataria assim, né? Uma parede quase toda de sapato Vamos dar uma brequeada aí Porque, sinceramente, gente Não tem necessidade Ainda mais pra mim Que não faço nenhum estilista de moda Que não tenho todos esses lugares Pra sair todos os dias, né? No sentido Não é que eu tô saindo todos os dias Pra lá e pra cá Não faço parte do mundo da moda E meu canal não é de moda, né? Não tenho, sinceramente Necessidade de tanto sapato E quando eu era mais jovem Eu tinha mais essa coisa, né? De ficar bem ligada com Com o look Mudança de look Não sei Com o tempo eu fui cansando disso E tô mais seletiva, né? Porque já sei mesmo O que é que eu gosto O que é que eu não gosto O tipo de sapato que eu gosto E o tipo de sapato que eu sou, né? Portada a usar Por quê? Com esse problema que eu tenho De condomalácia Eu não posso usar Todo tipo de sapato Nem menos tanto salto Eu antigamente usava Somente salto, gente Eu era a pessoa do salto De dia e de noite E você não podia me ver Com o sapato baixo E tênis Eu só tinha um mesmo Que era pra mim caminhar E fazer ginástica Um, acabou Era só aquilo Então agora Não tem necessidade De ficar com tanta sapataria, né? Vamos dar aí Uma brequeada E economizar E é isso Nos amorizou aqui Agora comer esse biscoitinho Esperar o marido Pra jantar E acabou Nossa quarta-feira Não tem necessidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto